Faz o famoso sinal do Ronaldinho, vai pensando que só Playboy vive em Copacabana, aqui é Clash on Karai, ostentamos inscritos, então tá tranquilo, ostentamos zoeira, então tá favorável, agora vamos mostrar dois Playboys que só porque ostentam elixir fizeram ataques utilizando muita tropa igual, o que eu acho nada favorável, parar de enrolação e bora pro replay. Aqui temos o famoso Nubip Imposo que acha que está abalando colocando todos seus gigantes juntinhos para o ataque, olhe por você mesmo, porque não se deve fazer isso, saiu dragão do castelo, e agora o que nós temos a fazer é rir da cara do menino, os gigas sendo queimados em rede youtubística, isso é cruel. Mas Nubis demoram pra aprender, enquanto isso eles fazem o divertimento da nação. Depois ele acha que soltaram umas arqueiras, treinadas na esquina do tio Zé, vai adiantar de alguma coisa, essas arqueiras são tipo papel, surf pra nada no meu amigo, galera não copiem esse menino, mas eu ainda tenho um pior pra mostrar pra vocês, vão segurando. A DULKIN A DULKIN A DULKIN Da Hadouken riu Dá-lhe mesmo que esse cana ainda não aprendeu O cara soltou feitiços de raio nesse centro de vila Por que isso? Não entendo Ainda usou 38 balões e não conseguiu nada Já tem mais de 200 vídeos no canal Pior de tudo que ele é inscrito Como o cana ainda não aprendeu a arte cismada Ainda tenho alguns replays dessa guerra zoeira pra trazer pra vocês Se tiverem a fim deixem aquele like Que tem muita coisa da hora pra trazer Então corta giro, estraçalha e pisa nesse like E é isso aí Quem é novo no canal se inscreve aí Tamo junto cismatroncas